Ha ha. airiotinha system pano said Elito on month tienen Burner la vida cabalgada toda tatuada La vida cabalgada toda tatuada Gambin�� Gambin�� Gambin 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 Um bumbum dou vais jogando e vai jogar Vai jogando, vai montando Vai jogando, vai jogando Arremessa! Teu pumbum na vara Teu pumbum na vara Arremessa! Vai com bumbum na vara, vai com bumbum na vara Esse é o Manocelli, o homem tá amassando Lá virou a cavalgada, toda tatuada Lá virou a cavalgada, toda tatuada Tão vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Com o bumbum tu vai jogando e vai jogando Com o bumbum tu vai jogando e vai jogando Com o bumbum tu vai jogando e vai jogando Com o bumbum tu vai jogando e vai jogando Tem bumbum na vara, tem bumbum na vara E nessa E na vara E na vara